Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no Pixelmon galera Então galera, vamos continuar a nossa grande aventura aqui, viu o que está acontecendo aqui mesmo rapaz? Vamos continuar a nossa grande jornada, descendo aqui devagarzinho Cara, hoje a gente tem que procurar um centro pokémon, velho Temos que procurar um centro pokémon, cara Ó, tem outro shell bom aqui, velho Vamos ver, 44 Será que ele rende para ele? Capturei-lo? Capturei-lo ou não galera? Vamos capturar ele, velho, vai que ele está bem bolado Vamos dar um iron time Não foi? Ele está o clean Boa, boa Vamos tirar um pouco aqui, Lugo Um pouco, um pouco Vai, vai rapaz Não deu, vai, 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 vai Boa, boa Agora vamos jogar uma Pokébola Vamos jogar Dusky, ó Vamos na Dusky, galera Boa, que não vai capturar ele E é logo, vai ser logo de primeira E esse aqui vai ser bichão Capturamos, rapaz Boa, cara Boa, garoto Boa Tudo paixão Sendo pokémon Para a gente É, deixa eu ver Pegar O que é aquilo ali, cara O que é aquilo ali, galera? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? A gente pegar a nossa torteira, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá ver O que é aquilo ali O que parada é essa, velho? Olha que alguém que fez Essa parada aqui Foi alguém que fez, cara Olha que foi alguém que fez O que que fez Essa parada aqui, cara Onde que vai, aqui? Aqui Vamos subir aqui De novo Não sei por que que esses caras Fizeram isso aqui, velho Por que que eles fizeram isso Eu não entendi Escuta aí barulho de tentacool Eu ali embaixo Ou tentacool Acho que foi um tentacool Olha lá do outro lado Tem mais Parece que tem outro ali na frente Isso aí, será que foi alguém que fez? Isso Vamos, vamos, vamos Vamos rodar aqui Acho que foi alguém que fez, galera Acho que alguém passou por aqui Ó Que parada foi essa aqui Que parada é essa? É, era de alguém Era de alguém Certeza que era De alguém que fez Agora eu não sei o porquê Deixa eu ver aqui Fizendo a caverna aqui Vamos entrar na caverna do cara aqui Fiz uma cavação maluca Aqui, cara Tem bastante mineria de Aluminio Fiz uma Mineração bruta aqui Aqui, velho Vou pegar aqui Vamos subir Vamos continuar a nossa busca Nossa busca Hoje É logo A procura De um centro Pokémon, cara Ele tem algum centro Pokémon aqui perto Esse cara Fez alguma coisa Aqui Será que nesse rio Não vai ter nada Um gratinio Alguma coisa assim Não tem Vamos passando por aqui Vamos passando Aqui ali já é Biome de areia Vamos ver Vamos rodando esse mapa O pessoal falou pra mim Que existe Mais três biome de mesa O cara foi assim Nossa, cara Que loucura, cara Aqui, cara Aqui é casa do cara Vamos entrar aqui Foi assaltado pelo Zé Pequeno Como assim, cara Fazenda do JP Aqui Nossa, cara Quem que é esse cara Esse cara tá no servidor, velho Se tiver no servidor Tem que dar um jeito De ser banido, velho Ah, cara Bota umas tochas aqui Dá pra alguma coisa Será que eu fiz alguma coisa aqui, cara? Ah, eu fiz alguma coisa aqui, ó Vamos subir aqui Vamos subir aqui, cara Vamos subir Ver se nós achamos alguma coisa aqui Dos caras Visita PCB O que que é isso, cara? Que loucura foi essa aqui O que o cara fez? Deixa eu ver se dá pra ver Algumas coisas Eu sei que dá pra ver Nenhum centro Pokémon Eu não vou entrar ali, não Eu não vou entrar ali Cara, eu vou Descer aqui agora Descer aqui agora O cara Botou água ali, ó Esse cara Vizendo, nós estamos bem bacana aqui, velho Há bastante tempo Mas esse aqui Olha aqui, velho Pokémon aqui é diferente Nenhum, nenhum, nenhum Cara, muitos anos Vamos achar Um centro Pokémon, cara Nenhum, ninguém aceita morar com ele Chato E eu aqui sozinho Isso e isso Os caras querem fazer amizade Querem morar tudo junto Muito bom, muito bom A gente andando aqui, cara Andando aqui sozinho O Megaman ali Cadê aí, cara? Parece que eu buguei aqui Aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Quem sabe Aqui pra cima Que a gente não encontra Biome de areia Isso aí Os caras chamamos Isso aí, galera Chamam seus amigos Pra jogar Nossa Tudo de Megaman aqui, cara Vem várias Pra várias Levo Sessenta E um Caramba, velho Que bicho Forte, cara Olha isso, velho Serve sessenta E um Cara, vamos capturar ele Vamos capturar ele Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos capturar esse bravário Vai, vai, vai Deu Certo Galera Que loucura Cara Deu Sessenta E um Cara Que bicho What the fuck Velho Vamos dando aqui Mais Aqui Tô gostando Tô gostando Desse Biome Vem Vamos Andar Mais Vamos Andar Mais Aqui Cara Tem Os Pokémon Bem Na hora A gente tem Que Baixão Centro Pokémon Mais Ali 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 Conceição Toda Preta Ali Opa Opa Oceano caiu Para mim Peraí Pronto Galera Voltamos Minha net Minha net Que Tinha Dado Uma Caidinha Minha net Hoje Tão Aderota Vamos Continuar Aqui Nossa Grande Aventura Procurando 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 Rodando Aqui Vamos Por Aqui Cara Como é Que Não Tem Um Centro Pokémon Loucura Aqui Perto Os Biomas Tão Maravilhoso Como Esse Não Tem Nada E olha Que Nesse Aqui Nem Pokémon Tem Que Loucura É Essa Deixa Comer Esse Aqui Deixa Ver Se Eu Tosse Nossa Eu Não Tosse Cara Retorno Coloca Cap Vento Ali Opa Nossa Senhora Cara Pensei Que Eu Morrei Agora Pensei Vergonha De No Meu Vamos Aqui Tá bugado Tá bugado Mesmo Galera Porque Eu Acho Que Vixe Maria Vamos Ver Aqui Vai Matar Logo Esse Cara Não Tá Dando Bugou Bugou Opa Matão Opa Ahn 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 Que loucura Que loucura Velho Tão Bem perto Do mar Aqui Reganeto Cadê 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 Vamos rodando Aqui Tranquilos Esse aqui Que a gente Encontra Cara Cara Eu Pensei Que esse Bioma Aqui Parece Que deu Uma Morrida E Galera Parece Que deu Uma Morrida Boa E Tão Vendo Bem Poucos Bichos Vamos Ver Uma Voltada Eu Tinha Visto Ali Uma Casa Ali Uma Casa Cara Boa Boa Tô Vendo Uma Casa Olha 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 O que Que isso São As Vila São Vilas Cara Olha De Alguma Pessoa Que Fez O que Que É Esse Cara Tem Um Bolo Embaixo Nossa Que Da O que 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 A Gente Encontrou Aqui Velho Como é Que Sai Aqui Agora Não É Aqui Não Eu Vim Por Aqui Por Aqui Aqui É De Alguém Mesmo Aqui Olha Isso Velho Cadê As Casinhas Que A Show De Alguém Não Parece Que Alguma Coisa Mas Vamos Ver As Casas Que A A A A Vim Que Loucura Foi Essa Aqui Cara Que Parada É Essas Aqui Velho Será Que É De Alguém Mesmo Isso Aqui Vamos Dar Um Conferir Aqui Dentro É Não É Cara Olha Que Esses Povos Chato Hum 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 Oi Opa Deixa eu sair Aqui O que Que Isso Velho Deixa eu Sair Aqui Mano Tão Aquilo Ali Desceu Algum Tempo Velho Esses Caras Tão Falando A gente Não Entende Nada Que Focam Era Aquilo Que Tava Falecendo Aqui Velho A Vem Aqui É No Pokémon Não 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 Vamos Passar Aqui Tranquilo Tão Andando Vamos Andando Um Pouco Vamos Marcar Aqui É 3.713 Menos 4.040 E Pouco A gente Já Está Mais 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 Não Está Isso Aqui Se For Alguma Coisa Importante Se Vocês Saberem O Que É Aquilo Liga Lera Deixa Descrições Olha Aqui Outra Tipo Uma Mini Construção E Para Baixo Vamos Rodando Aqui Parece que tem Bastante Coisa Interessante E É Bem Grande Esse Biome Também Cara Bem Grande Esse Biome Vamos Ver Sabe Que A gente Não Vai Doen Blican Blican Tá Vendo Alguma Coisa Diferente Na Frente Esse Aqui É O Biome Diferente Outro Biome De Mesa Velho Mais Um Cara Que Loucura Velho Olha Isso Tanto Que Nós Rodou Cai Em Outro Biome Daqui De Mesa Galera Olha Isso Velho Caramba Ele Deu Muita Sorte Velho Ele Deu Muita Sorte Pra Achar Esse Biome En Cara Olha Lunatone Velho Vem Aqui Sei que Por mim Aqui Não Vai Ter Nenhum Cento Pokémon Que A gente Tem Que Achar Um Cento Pokémon Galera Senta Esse Biome Que É Bem Pequeno Ó Bem Pequeno Ó Aqui Tem Um Metang Evoluído Esse Aqui É Bom Esse Aqui É Bom Já Tem Metang Tudo Evoluído Oxi O Buraco Aqui Quando A gente Cai No Buraco Bora 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 Colocou Colocar um Negócio Aqui Vamos ver Aqui Isso aqui Que tem ali Velho Vamos ali Ver Vamos dar uma olhada Vamos Vamos dar uma olhada Vamos explorar Vamos explorar o mapa Vamos olhar bem o mapa Para a gente saber Qualquer coisa A gente está carregando Algumas coisas Aqui Mas o importante É os pokémons Que a gente está capturando Eu acho Que Que ele não é Precisava Agora Gordinho Gordinho Não Nós não precisamos De gordinho Agora Que pokémons Que é isso Velho Fazendo esse barulho Não está dando Para ver Derrota Vamos passar Aqui Vamos passar Aqui Vamos voltar Para lá Ver se nós sai Desses biomas Aqui Nós estamos Muito perto Do mar Vamos seguir Para cá E ver Se a gente casca Fora do mar Velho É aqui Passando por aqui 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 Vamos ver Na vez De ali Que a coisa Não pega Vai conversando Para o outro lado Vamos passar Aqui Boa Boa Estamos aqui Com fome Qualquer coisa A gente Só a gente Pegar Matar Alguns Mães de carpe Para a gente Pegar peixe E fazer Os peixes Para a gente Vamos andando 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 Tem caixão No centro Pokémon Galera Tem algumas Usos Aqui E esse aqui E essas Usos Aqui Por que Por que Essas Usos Vamos andando É só lava Vamos andando Vamos andando Tranquilos Tenho certeza Que não vai topar Um centro Pokémon Tomara que nós Tenha muita sorte Muita sorte Nisso Tão no rio Aqui ainda E parece que é bem o fim do mapa Olha isso Vamos andando Para dentro A gente tem A gente encontra Alguns Pokémon Diferente E que talvez Possa fazer parte Da nossa equipe Vem Pelo jeito Ele já está saindo Do biome De areia Galera Esse biome Aqui está Bem morto Vem Será que Chegamos Aqui no final É porque Minha net Está um pouco Ruim Já está Demorando A renderizar Aqui ainda Tá renderizando Então Saímos Daqueles biomes E estamos Tentando No bioma De floresta Mata Agora Tudo Vamos ver Se a gente vai Achar alguma coisa Aqui Interessante Cara Está carregando Ainda Um pouco Do mapa Vamos ver Aqui Está carregando Um pouco De Pokémon Também Está bem Da hora Eu vou Vou dar Eu vou dar Uma pausazinha Aqui Assim que Vou Está Tudo Eu volto Aqui com o vídeo Então galera Deu uma carregadinha Aqui Bacana A gente está Andando Aqui Uma mina Aqui Uma peça Que tem Outra bioma Ali Da Para frente E a de areia Também Opa Demos A voltada Aqui Vamos ver Nesse Minho Aqui Tinha Que Ter Cara Galera Eu queria É Achar Também Uma Caverna Opa Aqui Aqui Começou A chuva Boa Matamos Matamos Achou A caverna Que tem A mestiça Cara Vamos fazer Algumas Coisas Com ela Nossa Outro bioma De areia Que Da Olha Tem um Flegon Flegon Gigante Ali Olha O meu espionário Parece que Ia ser Bem pouco Tem um Pokébolo Aqui Tem um Pokébolo Aqui Olha O que Tem Dentro Dela Vamos ver Vamos ver Não quer Pegar Nada Soca Diamante Nada Tá bugado Tá bugado Tá bugado Está bugado Go Ah Pegou 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 Demorou Pegou Isso Boa Bora Bora Agora Agora Tá bom Vamos sair Para nós Da chuva Um Megma Velho E Que 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 Mais Cara Morrer Como Sempre Vamos 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 Vamo Vamo Maluco Vamo Maluco Ih Matou Nós Boa Inventar o fumo Tá fumo inventar Lotado Lotado Dá uma volta aqui Cara, tem que achar um centro pokémon Velho Se eu achasse um centro pokémon Agora pra nós seria excelente Vamos descer aqui Vamos ver o que a gente topa aqui embaixo Mais biome de areia Mais biome de areia Deixa eu ver aqui Olha que areia predomina nesse lugar Olha que areia predomina nesse lugar Vem aqui Vem aqui Vem ali Passar aqui, tranquilo Thundervolts Vai, 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 vai Boa, matou A gente tá com inventário cheio Do que eu vou Alguma coisa Infelizmente A gente tava com inventário Filotado Até a gente achou um lugar assim Pra gente Ficar quieto quieto, fazer poupar os pokémon bem upado tranquilamente vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho também, estamos dançando o calor da areia ali, nada nada de chuva de nós deixa eu ver deixa eu ver aqui tranquilo nós chegamos longe chegamos bastante longe eu acho que vai ter algum centro pokémon por aqui estou confiante e o que vai ter eu estou achando que vai ter tomara que tenha alguma coisa por aqui vamos ver está tudo de boa tranquilo será que não vai ter nada por causa da chuva vamos ver eu voltei ali atrás nossa está bem vamos ver voltei um pouquinho atrás tranquilo deixa eu ver aqui vamos ver vamos ver tem um pikachu aqui tem um pikachu aqui tem um pikachu tem um pikachu que loucura que loucura é essa vai 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 não acertou quase nada vai 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 dá mais outra boa também compensação estamos morrendo está aqui botar ele aqui de boa mata ele rapaz boa redstone beleza sim deixa eu ver tranquilo nossa cara eu era mas encontrar no centro porque muito a gente não encontrou, cara, nós mandamos pacas, mandamos pra caramba, e até agora nada, nada de centro pokémon, velho, muito foda de achar, tá meio tenso de achar, velho, deixa eu ver, hum, oi, altaria, cara, altaria aqui, velho, nossa, vamos encontrar o altaria agora, vou deixar pra depois, vou procurando bastante aqui, é, um centro pokémon, velho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, hum, não tem nenhum centro pokémon por aqui, cara, que loucura, isso, você vê, a gente vai ter que fazer uma escavação, então, o que é aquilo ali, o que é aquilo ali, cogumelo, é, cogumelo, hum, Tranquilo Então galera, a gente vai ficando por aqui Foda, a gente andou pra caramba Andamos bastante mesmo Olha, já viu Vai morrer, rapaz Olha, é seu, Rafael Então galera, é isso aí A gente tá ficando por aqui Terminando com mais essa grande batalha Por que que essa batalha é toda bugada, né velho Então é isso aí, se gostar Deixa o super like e seus comentários Falou e até a próxima